A paz do Senhor Jesus, nesta quinta-feira Deus traz resposta para o teu coração. O que está doendo não vai mais doer. O que está incomodando não vai mais incomodar. O que está complicado, eita Deus de mistério, não vai mais se complicar. Porque Deus manda dizer para ti, que acabou. Não sei o que você está passando aí do outro lado. Que tem doído, que tem se complicado, e que tem incomodado. Mas Deus tem resposta para ti hoje. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele tem uma confirmação. Uma resposta para essa situação aí que tu está vivendo. Deus tem resposta para essa situação que tu está passando. E a resposta de Deus hoje é, acabou. Acabou, viu? Esse tempo aí difícil. Esse tempo de incômodo. Esse tempo de dor. Esse tempo de sofrimento. Acabou. Porque Deus me entregou aqui hoje uma palavra. Que vai alegrar aí o teu coração. Que vai trazer aí uma nova esperança, viu? Dentro da situação. Deus nunca te traz até aqui por acaso, não. Mas Deus, Ele tem propósito. E Ele te trouxe aqui por um propósito. Para te dizer que é tempo em que isso vai passar. Eita, Deus. Para te dizer que é tempo em que isso vai passar. É tempo em que tudo isso vai terminar. Eita, Deus de mistério. Declara aí nos comentários. Isso vai passar. Declara aí. Isso vai passar. Deus manda dizer para ti, eita, Deus de mistério. Vai passar. Tem alguém aí que chegou aqui hoje perguntando a Deus até quando. Tem alguém que perguntou a Deus aí quando tudo isso ia passar. E Deus te trouxe aqui para te dizer, chegou. Eita, Deus de mistério. Chegou o tempo, viu? Vai passar. Chegou o tempo, viu? Isso vai acabar. Acabou. Acabou. É tempo em que nada mais vai e abalar. A palavra que Deus me entregou aqui hoje, diretamente da parte de Deus, como resposta e como confirmação para a tua vida, está em Isaías capítulo 38, versículo 5. Se você tem Bíblia, acompanha aí. Se você não tem, no final do vídeo, tu faz um print na tela do teu celular para meditar nessa palavra, porque é resposta de Deus para a tua vida hoje, viu? É confirmação dos céus para o teu coração. Deus estava se posicionando. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos. Deus estava se posicionando diante da oração de, eita, Deus de mistério, de Ezequias. E Deus fala para Ezequias, que tinha ouvido. Deus envia Isaías para dizer para Ezequias, Ezequias, eu ouvi a sua oração, viu? Isso não vai mais te abalar. Esse problema não vai mais, eita, Deus de mistério, te amedrontar. A situação não é para a tua morte, mas digo eu para, eita, Deus de mistério, que estou mudando a sentença. Que estou mudando a situação. Para quem conhece a história de Ezequias, outrora, Isaías tinha ido até a casa de Ezequias falar para ele, arrumar a sua casa. Porque o problema que ele estava passando, a enfermidade ao qual ele se encontrava, era para a morte. Que ele arrumasse a casa dele, porque ele não teria muitos anos de vida. Mas, diante daquele problema, Ezequias, eita, Deus de mistério, Ezequias, chora. Diante daquele problema, Ezequias, ora. Eu não sei qual é o problema aí do outro lado que tem te feito chorar. Eu não sei qual é o problema aí do outro lado que te fez orar, que te fez pedir a Deus para mudar a situação. Eu não sei qual o decreto, eita, Deus de mistério, qual foi o decreto, qual foi a sentença. Eita, Deus, da parte do inimigo que veio para te desmoronar, que está aí te abalando. Não sei qual é o problema que tu tem convivido com ele, que tem sido difícil aguentar, que tem sido difícil suportar. E que, por vezes, tu tem tido a sensação, eita, Deus de mistério, que é para o fim. Por vezes, tu tem tido a sensação, que é para te desmoronar, te desestabilizar. Não sei qual é esse problema. Só que Deus te trouxe aqui hoje, eita, Deus de mistério. Como boca de Deus na terra para te dizer, eita, Deus te diz assim, eita, Deus acabou, viu? Cessou, cessou. E Isaías volta até a casa de Ezequias para dizer, eita, Deus ouviu a tua oração. Deus está dizendo para ti hoje assim, eita, Deus, eu ouvi a tua oração. Deus está te dizendo hoje aqui dentro dessa palavra, eita, Deus, acrescentarei a paz que tu precisa. Acrescentarei a tranquilidade aí dentro desse cenário, viu? Não vai ficar nesse tumulto, eita, Deus de mistério, não. A tempestade, eita, Deus, a tempestade será acalmada, viu? O mar tem se agitado, mas digo para ti, te coloco diante de uma, eita, Deus, diante de uma calmaria. Eu vejo aqui, alguém saindo de uma situação de agitação, vejo um cenário muito agitado. Em que algo tem te abalado aí, em que algo tem angustiado o teu coração aí. Mas sabe o que Deus falava aqui comigo, dentro dessa palavra? Eu vou já ler aqui para você o próximo versículo que Deus colocou no meu coração, que é a complementação dessa resposta. Deus te diz assim, ei, por muito tempo tu tens se angustiado aí, por muito tempo tu tens chorado aí, e por muito tempo tu tens se lamentado aí, mas, eita, Deus de mistério, prepara o teu coração para, eita, Deus, para cantar, eita, Deus de mistério. Prepara o teu coração para agradecer aí do outro lado, tu vai agradecer aí, viu, o milagre. Tu vai agradecer aí a Deus, tu vai testemunhar a reviravolta, viu? Tu vai louvar aí ao nome do Senhor por causa, eita, Deus de mistério, da reviravolta que vai ser grande aí dentro desse lugar. O que incomoda não vai mais incomodar, eita, Deus. O que te abate não vai mais te abater. O que está tirando a tua paz aí não vai mais ter, eita, Deus de mistério, tirar, porque sou o Deus, eita, Deus, que chego para te salvar. Eita, Deus, para te salvar. Olha aqui o que diz o versículo 20, ainda do capítulo 38. O Senhor veio salvar-me, pelo que? Tangendo eu, meus instrumentos, nós o louvamos todos os dias de toda a vida da casa do Senhor. Ezequias, ele estava agradecendo ao Senhor o que tinha acontecido. Ele estava testemunhando, ele estava contemplando. Deus tinha chegado aqui, o Senhor veio salvar-me. Deus tinha chego para salvar. Ezequias, através da resposta. Porque Ezequias ora, só que Deus se posiciona. Eita, Deus. Ezequias vai orar e chorar diante da situação que ele não podia... Eita, Deus, mudar. Ezequias vai orar e chorar diante da situação que ele não podia resolver. E Deus se posiciona fazendo o quê? E salva... Eita, Deus. Salvando. E Deus manda dizer para ti assim, eita, Deus, ei. Diante de tudo que tu me pedisse, diante dessa causa que tu me apresentasse aí em oração, digo eu para ti que estou chegando com a salva... Eita, Deus, que mistério. Com a salvação para essa situação. É tempo que o que dói não vai mais doer. É tempo que o que falta não vai mais faltar. Porque Deus vai... Eita, Deus, acrescentar. Eu vejo o que falta sobe. Eita, Deus, mistério. Eu vejo o que falta sobrando. Eita, Deus. Eu vejo o que incomoda e o que está sendo motivo para agitação, para divergência, para confusão. Eita, Deus. Sendo desestruturado pelo Senhor. E vejo dentro da situação uma calmaria. Eita, Deus de mistério. E situações em que pessoas conseguem se entender. Estava vendo desentendimento aí. Outra coisa que Deus me mostra aqui agora é algo chegando. Algo chegando. Eu não sei o que precisa chegar. Mas Deus está falando aqui profundamente ao meu coração. Eita, Deus. Diga que eu estou trazendo. Eita, Deus de mistério. Diga que eu estou trazendo. Eu não sei o que é que tu está esperando aí, não, vaso. Eu não sei o que é que tu está aguardando aí, não, vaso de benção. Mas Deus está te dizendo assim. Eita, Deus de mistério. Vai chegar, viu? Vai chegar no teu endereço. Vai chegar aí no teu endereço algo. Ei, é a salvação. Eita, Deus de mistério. É a salvação, viu? Vai chegar aí. Vai chegar. Diz o Senhor como confirmação. Tem algo faltando. Tem algo necessitando chegar. Mas Deus lhe está dizendo que vai chegar. E tudo o que tem tirado a tua paz. Tudo o que tem angustiado aí. Eita, Deus. O teu coração aí do outro lado não vai mais angustiar. Eu vejo alguém que finalmente vai poder respirar. Eita, Deus, tranquilidade. Eu vejo alguém aqui hoje que vai sair de uma agitação para respirar um tempo. Eita, Deus de mistério de paz, de tranquilidade. Deus te diz assim. Ei, chegou o tempo de tu sossegar. Eita, Deus, sossegar. Sabe o que Deus me mostra? Como o mar tivesse agitado e de repente o mar se aquietasse. E nessa visão que Deus me dá, a palavra que vem diretamente no meu coração é sossego. Sossego. Tem algo aí que por vezes tem tirado a tua paz. Tem algo aí que por vezes tem te incomodado muito. Tem algo aí que por vezes, eita, Deus de mistério tem doido. Eita, Deus tem doído. Tem algo que por vezes tem preocupado a tua cabeça. Eita, Deus, tem que ir abalado, viu? Tem que ir abalado, mas, eita, Deus, mas não vai mais abalar. A notícia que chegou veio para abalar Ezequias, viu? Ezequias estava na sua casa. A situação estava difícil. E ele recebe a visita do profeta Isaías. Mas, quando ele recebe aquela visita, eita, Deus de mistério, a notícia não foi boa. A notícia veio para abalar. Eu não sei o que foi que veio para te abalar aí. Eu não sei o que foi que veio, eita, Deus de mistério, para te incomodar aí. Eu não sei o que veio para te desestruturar. Mas, a notícia que tinha vindo para abalar Ezequias, a notícia que tinha vindo para desestruturar Ezequias, foi a notícia ao qual passou por uma reviravolta. Foi um decreto, foi uma sentença ao qual foi mudada pelo Senhor. E, ao invés de Ezequias chorar, continuar chorando, porque ele havia chorado, mas Deus o ouve. Ao invés de Ezequias continuar chorando, ele vive uma reviravolta. Eita, Deus de mistério. Uma reviravolta. Sabe o que Deus está abradando aqui no meu coração e manda te dizer? No lugar do choro, eita, Deus, vai ter milagre. No lugar do choro, vai ter reviravolta. No lugar da preocupação, eita, Deus de mistério, vai ter sobrenatural. O sobrenatural de Deus está te visitando para acabar com essa preocupação, para acabar com esse processo, para finalizar essa situação. Deus está te dizendo assim, ei, cessou. Eita, Deus de mistério. Deus está te dizendo assim, ei, acabou. Deus está te dizendo, ei, é tempo. Eita, Deus do sossego te visitar. É tempo em que isso vai passar. É tempo em que a minha mão, eita, Deus, mudará, ei, totalmente a situação, diz o Senhor. A mão do Senhor está se movendo hoje, viu? Por uma causa aí em tua vida. Tem uma causa aí. Que a mão do Senhor está se movendo hoje. E dentro dessa palavra, Deus manda dizer para ti. Aquietai-vos e sabeis que ainda... Eita, Deus do mistério. Que ainda sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que sou o Deus que muda a situação. Aquietai-vos e sabeis que sou o Deus que não deixa a situação insustentável. Mas sou o Deus, eita, Deus, que finaliza o tumulto. Eita, Deus do mistério. Que finaliza o crise. Que acabo com o processo. Que trago calmaria, agita-se. Eita, Deus. Que ainda acalmo tempestade aí dentro desse lugar. E digo para ti, somente... Eita, Deus, somente espere. Digo para ti, somente aguarde. Somente conta os dias aí do outro lado. Levanta a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Recebe aí do outro lado. Eita, Deus do mistério. A providência. A reviravolta. E a manifestação do milagre. Ao qual tu está esperando da parte de Deus. Amém? Os irmãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece, coloca aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração. Para que eu possa te inserir nas minhas orações. Deus te abençoe.